Bom dia! Dá bom dia, filha. Bom dia. Tutu, o Tutu já tá aqui brincando, gente. Nossas manhãs têm sido assim, manhãs, tardes e noites. Tutuzinho não quer mais ficar paradinho, não, gente. Ele quer sentar, ele quer andar. Filho, ele já tá com sono, na verdade. Tá bravo. Ele acordou muito cedo, já tá na hora dele dormir de novo. E? Bom dia, pessoal! Já acordei, já tomei um banho. O que foi, filho? Já tô aqui, já no pique de começar mais um vlog pra você. Então já se inscreve nesse canal, acompanha no Instagram, deixa o like do amor. Vamos começar aí mais um dia, que eu não sei o que eu vou fazer. Na verdade, eu sei, tô brincando. Ontem eu dei um belo de um tapa nessa casa, gente. Ontem à tarde ele dormiu, um sono mais prolongado. E aí eu dei uma aspirada na casa inteira, passei um mope. Então assim, tá tudo mais ou menos no lugar, né? Na verdade, tem que estar limpando toda hora agora, por conta dele tá indo muito no chão. E a gente tem os bichinhos, né? Então não dá pra descuidar. Mas hoje eu preciso muito pegar meu banheiro, gente. Meu banheiro está precisando de uma lavada. Tenho usado muito aquela misturia que eu já fiz, já deixei aqui um vídeo pra vocês. Como eu faço pra manter meu banheiro bem cheirosinho na semana, mas tem um dia que é lavar, né, gente? Porque aquilo ali é só pra tapear. Mas então eu quero dar uma lavada. Vou arrumar meu quarto agora, que eu ainda não arrumei. Só levantei e tomei café. Tomei banho e tô aqui enrolando com o Arthur e com a Karina. O Kai tá lá fora, fazendo alguma coisa. E é isso, gente. Vamos começar mais um dia. E bora pra mais um dia de rotina aqui na nossa casa normal, tá bom? Vem com a gente. Pá 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 pá. Se eu acordasse todo dia Com o seu bom dia Te dando café na cama Só faltaria Pessoal, já deu uma ajeitada aqui no quarto O Zinho está em obra, né? Ainda bem que eu gravo com fundia musicada Mas ele precisa fazer a obra dele, né, gente? Então, ó, ontem que eu falei pra vocês Eu já limpei, né? Já aspirei tudo aqui Tirei um pozinho daqui de cima É que eu só ajeitei, né? Sem que tá uma baguncinha Aqui no berço do Arthur Só dobrei os cobertores dele A gente tem feito muito frio aqui de noite Então eu forro um aqui, né? Pra aquecer ele por baixo E põe os outros dois por cima Então por isso que você sempre vê em três cobertores aqui Aqui é muito frio Eu moro no terceiro andar Entra um frio ao vento Que tá entrando de dia, de noite Nossa, eu não sei Às vezes eu sinto uns ventinhos entrando, sabe? Eu sou meio neurótica com medo dele passar frio E é isso Aí minha plantinha tá aqui Ao vento Tô bonitinha, né, gente? Eu achei que essa plantinha não ia durar aqui Mas ela tá aqui, firme e forte A da cozinha tá linda Eu vou mostrar pra vocês A da cozinha tá mais robusta Não sei o que aconteceu com ela Mas essa aqui Ela sempre tá assim, né? Ela não cresceu tanto Mas ela tá aqui, firme e forte E se eu não me engano O nome dessa planta é Hera Eu acho que é Hera Hera com H E é isso Tudo arrumadinho Aí agora, gente O Arthurzinho dormiu Deixa eu mostrar ele pra vocês Bom, gente Enquanto o Arthur tá dormindo O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse banheiro de molho Já vou pegar ali o meu al E vou colocar de molho ali A parte dos azulejos Né? E vou colocar também aqui na pia, né? E vou lavando uma loucinha Enquanto fica de molho Porque aí eu já lavo esse banheiro Antes do almoço Não tá tão, assim Absurdamente sujo Mas eu quero adiantar O que foi, Vitória? Vitória tá chorando ali Então, bora lá Bom, pessoal Enquanto vai agindo lá no banheiro Eu vou lavar essa louça Antes do almoço mesmo Só a loucinha do café Essa é a vantagem de dormir Olha, a pia limpinha, né? Chega no outro dia Você tem a pia limpa, né? Só pra fazer seu café Você faz o almoço É que ontem eu fiz janta Então, assim Hoje eu não preciso me preocupar com o almoço Mas... 90% dos meus dias Graças a Deus Eu tenho conseguido dormir com a pia limpa O que me facilita muito, gente No dia a dia Muito, muito mesmo Então, agora eu só tenho Só a loucinha do café, né? Pra lavar Então, eu já vou adiantar Porque depois eu esquento o almoço Fico mais livre Hoje eu quero tirar o dia Pra fazer só uma coisinha ou outra Né? Tenho dividido bem as minhas tarefas aí Durante a semana Pra não ficar todo dia Soberbada, sabe? Sem tempo pra nada Tem dia que eu não consigo nem respirar, né? Tipo hoje Atrelado ao vídeo que eu tô gravando pra vocês Eu ainda tenho que entregar uma publicidade lá pro Instagram E se você não me segue lá no Instagram Segue lá Porque eu sempre posto novidades, sabe? Então, eu tô aqui gravando Mas mais tarde eu tenho que dar uma pausa Ir lá estudar o que eu preciso fazer E fazer o trabalho E é assim que a banda toca, né, gente? Graças a Deus é assim que a gente vai se mantendo É assim que eu consigo trabalhar em casa E ainda cuidar dos meus filhos, né? Sou extremamente grata a Deus Por poder trabalhar em casa E cuidar dos meus filhos Isso não tem preço, né? Quem me acompanha dos primórdios aqui do canal Sabe que eu trabalhava fora por muitos anos Quando Deus me deu a oportunidade de trabalhar no que eu trabalho hoje E poder ficar com os meus filhos não tem preço, né? Então, aí eu vou intercalando Tô aqui, tá? Eu vou intercalando entre cuidar da casa Cuidar deles Cuidar de mim, né? Que é tão importante quanto E é isso, assim Eu vou seguir Deixa eu mudar vocês de posição Porque aí eu consigo olhar pra vocês, né? Poxa Pronto, coloquei vocês aqui de frente comigo Vou lavando aqui os copinhos E é isso, gente É assim que eu venho levado, né? A vida Trabalhando Cuidando dos meus filhinhos Alguém está desesperado Me chamando no WhatsApp E é assim que eu tenho dado conta todos os dias, né? Um pouquinho de cada vez Esses dias me fizeram uma pergunta Até no Instagram Eu sempre abro caixinha de perguntas lá E vou respondendo vocês na hora, né? E perguntaram Poxa, Caia Como que você faz, né? Tá? Pra fazer as coisas Gente, deixa eu só ver quem tá falando Pronto, coloquei pra vibrar E assim Nós mulheres A gente não tem que se sentir mal Quando a gente não dá conta de fazer alguma coisa Sabe? Hoje é quinta-feira Né? Esse vídeo provavelmente vai ao ar amanhã Segunda, terça-feira, gente Eu estava péssima Estava extremamente cansada O meu corpo doía todinho Todo Até falei pra minha mãe Eu falei Acho que eu vou no médico Aí eu falei O médico vai perguntar assim Mas o que você tá sentindo? Eu falava Doía tudo Doía tudo 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 do meu corpo Todas as minhas juntas Não, e não Graças a Deus Não era coronavírus Mas eu tava cansada Sabe? Eu tava cansada É... O Arthurzinho Ele tá crescendo Graças a Deus Saudável Os dentinhos estão crescendo Né? Nascendo, na verdade E ele tem demandado Bastante tempo E isso é bom Isso é importante Porque ele tem saúde Né, gente? Se ele não tivesse saúde Né? Seria pior E assim Eu tenho estado bastante cansada Esgotada às vezes Porque ele acorda bastante À noite ainda Gente O Arthur não é uma criança Que janta Mama Ele dorme Não Ele janta Aí na hora de dormir Ele mama E aí à noite ele mama E ele mama E ele mama várias vezes Já pra falar Ai, cada fórmula pra ele e tal Vocês sabem que ele já tomando fórmula, né? Além do peito Mas não adianta, gente Não adianta dar fórmula Né? Fazer uma maneira de fórmula Não adianta colocar nenhum tipo de substância junto Que nada faz ele dormir Sem acordar pra mamar Eu acho que ele já criou esse hábito E eu vou fazer o quê, né? Eu tenho que esperar Pra ver Até ele se acostumar Né? Até ele crescer Essa fase passa muito rápido Vocês veem que esses dias Eu falei que eu tava grávida E ele já vai completar 11 meses Então assim Eu tenho tentado levar da melhor forma possível E é que nem assim Eu parei pra falar pra vocês agora É... Não se compare a outras mulheres Que demonstram ter mais poder Ter mais força Demonstram conseguir mais Elas estão todas no mesmo patamar que a gente A diferença é que elas conseguem disfarçar mais Entendeu? Até eu, às vezes, consigo disfarçar mais Hoje mesmo eu tô bem, graças a Deus Porque eu dormi melhor Essa noite ele dormiu melhor Mas tem dia, gente Que ele, tipo, acorda 5 vezes durante a noite Às vezes só por carência mesmo Sabe? Ai, desculpa E aí eu tô péssima no dia seguinte Tô péssima de cansada Tô péssima de estressada Tô péssima de saco cheio Mas eu tenho que continuar a caminhada Porque eu não posso parar Né? Então assim E às vezes o continuar a caminhada Pra mim é só acordar Lavar uma louça Fazer uma comida E, tipo, falar Hoje eu não quero fazer nada Então assim São dias, né? Então os dias que eu tô mais descansada Eu aproveito, tipo, ontem Tipo, hoje Que eu quero, tipo, lavar o banheiro Quero fazer mais coisas Então assim A minha missão Aqui do outro lado É sempre mostrar pra vocês Que não existe vida perfeita Que não existe pessoas perfeitas Eu não quero mostrar também, tipo Militar Ai, não, eu sou uma mãe real Não, não, gente Eu não sou militante de nada Eu sou militante de que você deva viver a sua vida Da forma que você escolheu Da melhor forma possível Pronto Né? Se você quiser todo dia Limpar a sua casa Todo dia passar aspirador Fala, filho Quer falar? Não Tá Você fala, né? Se você quiser todo dia Limpar a sua casa E você tiver forças pra isso Eu acho que você deva fazer sim E se você tiver dias Que você não está bem E não quiser fazer nada Também tá tudo bem Então assim Essa é a minha missão Sabe? Se você tá aqui Se você me assiste Se você se inscrever um dia Nesse canal Saiba que a minha missão É passar pra você De que assim, ó Tem dias que dá Tem dias que não dá Certo? E você não pode se sentir mal por isso Você não pode se sentir menos por isso Né? Sempre vai ter O que que foi? Vitória Vitória tá carente hoje Sempre vai ter Alguém que não vai conseguir E tem dia que é você Tem dia que sou eu E tem hora que eu pego Eu ligo a câmera Assim pra fazer uma coisa Eu só ia simplesmente Lavar a louça Mas eu tenho vontade De falar umas coisas pra vocês Acho que baseada Nas mensagens Que eu acabo recebendo Lá do direct É de mulheres Muito frustradas Assim Tipo Chega a doer Ver Sabe? A frustração de Como você consegue Como Não só de mim Mas assim Se baseando em outras mulheres E gente Somos normais Né? Tem dia que a gente não consegue E eu quero muito Falar sobre isso com vocês Porque assim Não dá pra viver Achando que a vida é perfeita Que todo mundo é perfeito Que o casamento é perfeito Que os filhos são perfeitos Não existe Não existe perfeição Certo? Então coloca isso no seu coração Não existe perfeição E eu já acabei de lavar a louça E eu quero falar gente Eu quero falar com vocês isso Né? Quantas vezes até a gente mesmo Olha e fala Poxa Eu sou Sei lá Uma porcaria Eu não consigo dar conta De sei lá De fazer uma janta Mas Tem dia que não dá Né? E se respeite Eu acho que a melhor forma De se amar É se respeitar Entendeu? Então eu acho que O princípio de tudo É você se respeitar Você Respeitar o seu tempo Essa semana mesmo Eu tive que correr Eu tive que sair O óculos do meu marido quebrou E a gente mandou arrumar E aí eu Tipo Falei pra minha mãe Falei Olha eu preciso correr E buscar o óculos dele Porque de tarde Eu vou ter que gravar Não vai dar tempo E aí eu peguei o carro E fui 10 minutos De percurso Daqui até lá Sabe? E aí eu coloquei um louvor Assim no carro E fui ouvindo Aquele momento Tipo Só meio de 10 minutos Ali De percurso De ida E de vinda E fez tão bem Tão bem Sabe? Aquele tipo Parar Respirar Me ouvir Me perceber Então às vezes Tira 10 minutinhos Pra você Vai tomar um banho Hoje mesmo assim Sabe? Fui tomar um banho Lavei meu cabelo Ali assim Sabe? E água caindo E o frescor Da pasta de dente Na boca Sabe? Assim São coisas tão bestas Mas são coisas Que se a gente parar Pra perceber É que faz a diferença Do nosso dia Né? Às vezes a gente Espera grandes coisas Grandes movimentos Pra fazer diferença Na vida Mas às vezes São mínimas coisas Né? Às vezes um banho Um pouco mais demorado Às vezes sei lá Que nem eu Dirigindo E deixando o ar Entrar E sozinha Sabe? Sem ninguém Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, filha Sabe? Então Arthurzinho acordou Mas faz bem Faz bem Vocês veem Tá vendo? Foi o tempo Só de eu lavar a loucinha E colocar o banheiro Pra De molho Ele já acordou Mas tem problema Né gente? Tá crescendo E é isso Chega de blá, blá, blá E agora vamos lavar o banheiro